Sem pensar Feste coisas que não faria Sem falar Disseste coisas que não sentias Mas tudo vai passar Eu não quero entender Não procuro perceber No fundo só quero saber Saber Se tudo isto foi em vão Ou apenas confusão Só não quero ver-te ir Sem mim Vou ficar Esperar O meu lugar Fecho os olhos Sigo-te em sonhos Sem tentar Penso em ti todos os dias Sem sonhar As noites tornam-o ser tão frias Mas tudo vai passar Eu não quero entender Não procuro perceber No fundo só quero saber Saber se tudo isto foi em vão Se tudo isto foi em vão Ou apenas confusão Só não quero ver-te ir Sem mim Sem mim Sem mim Vou ficar Esperar 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 O meu lugar O meu lugar Fecho os olhos Sigo-te em sonhos Sigo-te em sonhos Este silêncio Esperar 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 Só espero que cortes E um dia voltes De mim É oitenta Ah!